Várias regras aprovadas pela reforma da Previdência entraram em vigor no início deste mês, entre elas a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. A reforma da Previdência, na realidade, em novembro de 2019, ela extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. E como ela foi extinta e haviam pessoas que já se encontravam em trânsito para ter direito a esse tipo de aposentadoria, foram estabelecidas as regras de transição, que elas vão ocorrer no decorrer de no mínimo 14 anos, e alterando com o passar do tempo as regras que são necessárias para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e também na aposentadoria por idade, nas regras de transição estabelecidas pela emenda constitucional. Então, na realidade, quando a gente fala que em 2024 ficou mais difícil aposentar por conta de novas regras, não são novas regras, são as regras já estabelecidas em novembro de 2019 com a emenda constitucional e que elas estão entrando em implementação agora, ano a ano. Então, 2024, 2025, nós vamos sempre estar tendo alguma forma de alteração que realmente a gente vai sentir como uma dificuldade maior para a aposentadoria, mas que é efeito já da emenda constitucional. Existem ainda as regras de transição do pedágio, que atendem as pessoas que estavam próximas de se aposentar. A regra de transição do pedágio é a única que, em tese, não se modifica, porque ela é uma previsão fixa vinda da emenda constitucional. Então, se eu faltava até dois anos para me aposentar em 2019, eu pagava um pedágio de 50% e conseguia me aposentar. Esse pedágio, na realidade, é você pagar mais 50% daquele tempo que falta. Agora, se faltava mais do que dois anos, eu pago o dobro, que é o pedágio de 100%. Então, se me faltavam três anos para aposentar naquela data, eu pago seis anos e consigo me aposentar. Então, essa acaba sendo quase que uma regra fixa e ela não acaba tendo efeito imediato em relação a essa modificação de ano, de pular de um ano para o outro. A partir de 2024, as mulheres vão precisar ter 58 anos e seis meses de idade e um mínimo de 30 anos de contribuição para o INSS. Tem uma diferenciação também, porque de 2019 para cá foi estabelecido um acréscimo em relação à idade de seis meses a cada ano que pula. E agora, em 2024, o mínimo para a mulher poder conseguir essa aposentadoria seria 58 anos e seis meses e, no caso, um homem, 63 anos e seis meses. E contando com 30 anos de contribuição à mulher e 35 anos de contribuição ao homem. No caso do professor, o profissional que ele tenha a cátedra dentro de sala de aula, ele reduz cinco anos em relação a essa idade. Então, a professora 53 anos e seis meses, o professor 58 anos e seis meses, contando com os 25 anos de sala de aula. A advogada orienta ainda as pessoas que tiverem dúvidas se está perto ou não de se aposentar. A melhor coisa a fazer, a princípio, é entrar pelo site do meu INSS ou o aplicativo do meu INSS, aquele meu.gov.br, com a senha de acesso, e entrar na aba de simulação. Naquela aba da simulação do INSS, vão ter as informações dizendo se você atingiu algum dos requisitos para fins de aposentadoria. Então, ali você já vai ter a informação necessária para dizer se você pode se aposentar ou não. Ficando dúvida, às vezes a pessoa abre a simulação e não consegue entender aquilo, ela pode passar a mão no telefone e ligar no 135 do INSS. Que ali vão ter os atendentes do próprio INSS que vão prestar informações dizendo por que tem aquela contagem, qual que é o tempo de contribuição, se aquilo ali está condizente com o que a pessoa entenderia como devido. Se, eventualmente, a pessoa verificar que ali naquela contagem não foi incluído algum tempo de contribuição, está faltando alguma informação, que realmente tem dúvida um pouco mais pontual em relação a isso, aí pode estar procurando um advogado da própria confiança que pode estar analisando essa documentação e verificando se tem a necessidade de fazer inserção de documentos no INSS para concessão da aposentadoria.